Atendendo reclamação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, o Supremo Tribunal Federal deferiu nesta quarta liminar para que o município de Esteio observe as diretrizes do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Na prática, a decisão proferida pelo ministro Dias Toffoli não autoriza que os profissionais da educação passem à frente das demais categorias do Grupo de Prioridades para Imunização. O Ministério Público ingressou com ação civil pública contra a alteração na ordem de prioridades em Esteio. Houve um agravo ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e, por fim, a reclamação ao STF, assinada pela Procuradoria de Recursos e pelo Procurador-Geral de Justiça, Fabiano Dallazen, deferida quarta-feira. A decisão foi divulgada menos de 24 horas depois da Secretaria Estadual de Saúde autorizar aos municípios que tiverem doses remanescentes de vacina contra a Covid-19 a vacinar três novos grupos previstos no Plano Nacional de Operacionalização da Vacina, entre eles os trabalhadores da educação. A decisão foi tomada no início da noite de quarta-feira, em reunião envolvendo o Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Sul e a Secretaria Estadual da Saúde. A orientação era de que os municípios que já tiverem vacinado pessoas acima de 60 anos e pessoas com comorbidades até 40 anos e tiverem doses sobrando podem avançar. As doses que seriam utilizadas para esse plano de avanço da imunização nos municípios são as chamadas xepas de vacina, doses que sobram em frascos abertos ao final do dia e que não podem ser reaproveitadas por conta do tempo de conservação. A decisão do STF deve surtir efeitos não apenas na demanda do município de Esteio, uma vez que a priorização da vacinação em relação ao grupo dos professores neste momento já havia sido negada pelo Ministério da Saúde e pelo próprio STF em decisão proferida pelo ministro Lewandowski.